Ah, ah, minha mesa vem daqui a um freestyle Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Ai cara, ai cara, minha costela Mano, minha costela Boa noite Opa, opa Cadê meu carro? Alguém sabe meus carros? Cadê? A can Samuras, Samuras Oi Ah não, você tá de brincadeira, o que é isso na sua cara mano? O que? Você tá com uma barba rosa Eu sempre usei Não Ah, pode crer, tá lindão mano Você é louco, nevou Com óculos laranja Com uma barba rosa Volvara meu Nevou 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 Mano, você sabe cadê os carros, véi? Mano, não sei Ontem tinha vários carros aí Mano, alguém sabe do RX-7, do R-34? Tá tudo Tá tudo na outra casa Nossa, vamos lá então, me leva lá Me leva lá Quem tá aqui no carro? Eu Eu quem? Ah, tá brincando né É que eu não tô escutando sua voz, irmão Biro Bianco, mano Biro, Biro Você conseguiu a guerra, mano? Claro, velho Você deixou na mão dos caras certo, velho Tá, mas... Ela tava marcada pras 10 Lá em norte Aí nós que eu comentei se atrasar Nós estendeu pra 10 e meia Vai ser 10 e meia Lá no norte Eles de zebra Mano, porra, você acha que eu atraso, caralho? 9 e 50 eu já tava aqui, velho Não, acontece Mas agora vai ser 10 e meia Se pá Tá, e vai ser Quantas pessoas? 15 e 15 Tá, e aonde que a gente vai tirar as 15? É... Sei lá, mano Nós nem precisamos... Nossa, a situação vai ficar um pouco pior aí, velho Vai se precisar, vai ficar um pouco pior aí, velho Eu já dei pra do que era aqui Rapaziada, faz a contagem na rádio aí pra mim rapidão Só pra eu dar um comunicado Biro 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 Nossa, nossa Anything 8 hein, velho Falta samurai O galego tá tomando a durcha Aí vai pra Galegu, vendeu? Galegu tá aí Galegu tá aí VamosAppode E aí o Gi também Tem o Toddynho também Já chega E o Toddynho também Ok Já foi pago? Taa Mano, não tem carro aqui Tem carro na casa nova Mano, se eu não me engano tem uma A45 na casa nova Só que é roubada Não, a A45 é do Patrick, mano Ele pegou naquele dia lá que nós deu fogo Tá aqui, tá aqui, tá aqui Acho que o que tá aqui é o carro do Galego Cadê a chave desse carro, velho? Mano, quem que tá com a chave da minha Lambo? Olha a placa Olha a placa FX Serol Mano, quem colocou minha placa de FX Serol, mano? Ixi, não sei Não foi eu Mano, como assim? Mano, minha placa da Lambo tá FX Serol e eu não tenho a chave do meu carro Ah, mano, como você não tem a chave do seu carro? É, deve ser porque a gente é de Serol, então, não é só É, pode ser É, se você não tem a chave Mano, deve tá com o todinho esse pá, mano Quem vai querer comba aí? Ai, mano, M3, a placa é I7 Essa aqui não é minha M3 também, não Ai, chate Ai, mano, mano Ô, chefe Eu liguei lá pro cara lá E falei que se dá badia pra 12, 20, 12, 30 Pinta, se quiser Não sei se vai querer E eles vão desabrir e eu não sei Que roupa não vai Ai, é pra você Mas como é que tá isso aqui? Ixi, caralho Ixi, caralho Ixi, caralho Cara, você tá bem? Você não sabe dirigir a lâmpada ainda? Cheguei na mansão com as cordas Ó, vou deixar as cordas no nosso paú aqui principal, fechou? Ai, mano Ai, mano Tá pra ir reunir em algum lugar? Mano, então Vamos Na real Vocês tão fazendo as paradas Vou ter que ir no HP ainda É Tá todo mundo escutando aí, véi? Tem Se liga, rapaziada Por alguns motivos internos aí A Thay não vai colar A gente não sabe ainda quando ela volta Então a gente tá com um a menos ainda E nessa guerra aí que vocês tão colocando pra 15 contra 15 Não tem contratação Não tive conversa com ninguém Não pensei em ninguém E fui pego de surpresa aí nessa parada Entretanto, porra Portanto E entretém Eu tô disposto a pagar 100 mil Por dois mercenários aí Se vocês acharem Duas pessoas de qualidade aí Rápido Pra ajudar a gente nessa guerra A gente paga pra eles Pra eles guerrearem pela gente E depois Acaba o vínculo Se vocês tiverem contato De alguém que tá pela cidade aí Era interessante Que tipo Ai, minha mambo Mano Abara, é tu que tá na moto? Sim, sou eu Pega Pega uma tech aí pra mim Uma bandagem Essas paradas aí Não consigo Não consigo Mas eu peço Mais um pouquinho Deleva Sim Ai, mano Vou ter que ficar Andando pra cima Pra baixo Que essa placa aqui Do mano Ser alzira Pitbull na pista Tchau